Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagos. E a gente já começa falando de tráfico de drogas. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos. Ana, na semana passada falamos de um homem de 51 anos que tinha sido preso por tráfico de drogas ali no bairro Jardim Planalto. Na data de ontem, a polícia militar voltou na residência desse homem porque lá na frente existe um bar e no fundo algumas kitnets para aluguel. A polícia militar recebeu denúncias anônimas que teria drogas escondidas no local e ao retornar no imóvel foi encontrado ali aproximadamente 120 gramas de crack, o qual os policiais conseguiram localizar debaixo de um tambor. De acordo com um boletim de ocorrência, os militares, após receberem a informação via 190 de que havia mais drogas dentro daquele local, uma equipe da Rádio Patrulha foi até a residência, aonde em conversa com um dos moradores que estaria residindo em uma das kitnets alugadas no fundo desse bar, foi autorizado as buscas na região, ali no local. Depois que os policiais fizeram as buscas, conseguiram localizar o entorpecente, foi levado para a delegacia, a terceira delegacia de polícia civil que investiga o caso e anexado ao processo que já está aberto desde semana passada por tráfico de drogas, aonde esse homem de 51 anos já está preso e respondendo. Agora com mais essa quantidade de entorpecentes contra o cidadão, droga essa, que segundo a polícia é o mesmo produto que teria sido fracionado e pego com ele na semana passada. A única diferença é que semana passada ele estava com algumas porções, seriam aproximadamente 23 porções para a venda imediata. E dessa vez já era uma quantidade bruta, a qual estava ali separada para posteriormente ser fracionada e vendida, caso ele não fosse preso. Mas dessa vez não deu certo aí para ele, ele acabou tendo mais esse boletim de ocorrência, mais esse BO contra si. Agora serão dois inquéritos de tráfico de drogas, já que na primeira ocorrência foi um inquérito e agora será outro aberto, porque é outra apreensão feita na localidade. E agora a polícia trabalha com informações de populares no telefone 190 para auxiliá-los na tentativa de coibir esses pontos de venda de drogas, porque são esses locais, Ana, que os usuários acabam indo vender os produtos que eles furtam ou comprar o entorpecente com dinheiro conquistado à base do furto, onde eles furtam os produtos, procuram terceiros receptadores para comprar os produtos furtados e assim eles terem dinheiro para poder comprar a droga que eles tanto consomem durante noite e madrugada para continuar entorpecido e continuar realizando furtos, Ana. Pois é, mas a polícia está aí, né, combatendo o tráfico de drogas e fechando essas bocas de fumo. Bom, Alfredo, mas a gente fala agora de uma outra ocorrência, a polícia também registrou uma ocorrência por racha entre motocicletas no centro da cidade? Isso mesmo, Ana. De acordo com o policial de ocorrência, a polícia militar foi chamada para dar apoio à equipe de trânsito, onde dois homens de moto foram flagrados tirando racha na área central. Foi feito um acompanhamento tático e uma dessas motocicletas que estariam tirando racha, segundo a polícia, foi abordada no cruzamento da rua Doutor Moneiro Tomé com a avenida Antônio Trajano, aonde os policiais conseguiram abordar um homem de 23 anos. De acordo com os policiais militares, o homem teria sido flagrado pilotando a moto em alta velocidade e ao lado outra motocicleta. A outra conseguiu evadir-se. O homem foi levado para a delegacia, onde foi autuado e liberado, e a motocicleta apreendida e o boletim de ocorrência elaborado. Agora, a polícia investiga, vai atrás de imagens de circuito interno para tentar comprovar que esse homem estaria ou não fazendo aí disputas com outro colega em motocicletas na área central de Três Lagoas, Ana.